Música Eu sou a Rafa Fustanho da Mina, comprava livros e eu já tentei gravar esse vídeo antes, assim que eu cheguei de cinema porque eu gosto de tocar memória fresca, mas eu estava com uma dor de cabeça e eu não consegui então eu fiz umas anotações aqui, porque o memória caiu das melhores mas eu gostei muito de aviso pra vocês desse filme e eu estava com o pé muito atrás, porque eu assisto sempre filme nacional adoro cinema nacional, adoro cinema brasileiro, mas eu sou muito fã da Marjorie este ano eu acho ela uma das atrizes mais completas que a gente tem canta pra caramba, é bonita, atua bem, é versátil mas como vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, sabe que eu vi aquele filme com ela todo clichê de amor e fiquei bem traumatizada, porque eu achei aquele filme muito ruim e achei um desperdício ela estar num filme, uma atriz tão boa como aquela mas eu vi o trailer e fui chamada pra cabine de imprensa de um filme chamado As Boas Maneiras o trailer mostra muito que ele é um filme bem terror, bem pesado e tal e acaba que você assistindo, ele não é um filme tão pesado tá, tem umas cenas que pode ser que choque quem não está acostumado com filme de terror mas pra mim que assiste filme de terror praticamente todo final de semana é um exagero, mas pelo menos uns três filmes de terror por mês eu devo assistir, né gente porque meu marido adora, eu adoro, a gente acaba catando Netflix, lugares ou indo no cinema pra tudo que passa e eu já tinha visto alguns filmes nacionais de terror alguns bons, outros ruins e esse vai entrar na lista dos filmes bons eu não sabia, mas a direção que é do Marco Dutra e da Juliana Rojas é do mesmo filme, que não é de terror, mas que é um filme sensacional que chama O Silêncio do Céu e tem um ator argentino que eu amo, não é o Darin, gente, é o Leonardo de Baralha e que é com a Carolina Dickmann e o Tino Darin, que é o filho do Ricardo mas eu amo esse filme, então assim, assistam vou deixar a crítica aqui embaixo eu não fiz vídeo, mas eu fiz crítica no blog e é um filme que eu realmente super aprovo e a única coisa que eu consegui fazer uma ligação é que eles são muito reais, assim, nas coisas que eles colocam por mais que seja terror, eles são duros no texto, sabe eles apresentam realidades no outro era uma esposa estuprada nesse é uma mulher que é abandonada então, porque cometeu um pecado umas coisas assim vou contar pra vocês a história ver se vocês vão querer assistir esse filme no cinema eu fui assistir agora de manhã e ele... por que chama Boas Maneiras, né? por que chama Boas Maneiras? eu fiquei pensando, pensando e depois a gente acaba descobrindo eu vou contar pra vocês porquê bom, vamos lá o filme ele vai estrear dia 7 de junho ele tem 2 horas e 15 de duração tem direção da Juliana Rouros que eu já falei do Marco Dutra e tem um elenco que tem a Marjorie este ano que é a Ana e tem a Isabel Zoar eu ainda não conhecia essa atriz ela é portuguesa e ela não tem sotaque eu não achei que ela ia ter sotaque eu não teria reparado diferente daquele filme que eu vi que eu até não gostei muito que eu esqueci o nome, mas tudo bem não, Praça Paris, lembrei que a atriz era portuguesa e tinha um super sotaque esse, a atriz não tem o que a Clara é? a Clara, ela é uma moça muito humilde da periferia de São Paulo que aluga um quarto na casa de uma acho que a senhora Amélia, né? que é uma idosa lá e ela ela vai eu começo o filme assim ela indo num condomínio de luxo lá de São Paulo pra fazer uma entrevista de emprego pra ser babá da Ana a Ana tá entrevistando uma pessoa que é super chique e tal e depois que ela sai entra, claro tem uma diferença muito grande e a Ana é negra a Ana é humilde e enfim ela é tudo que né? que as pessoas têm assim um preconceito e tal então até quando ela entra o cara fala tem que usar a entrada de serviço eu nunca entendi por que que empregados domésticos tem que usar área de serviço se eles não estão sujos né? por exemplo eu entendo da área de serviço quando você tá voltando da praia quando você tá com sacola mala essas coisas mas se você não tá eu acho que você tá chegando pra trabalhar ou saindo pra trabalhar você deve usar a entrada social mas enfim isso é uma coisa já que o porteiro avisa a entrada de serviço é por ali e ela vai fazer a entrevista vou tentar não dar spoiler mas ela acaba sendo escolhida pra trabalhar na casa da Ana a Ana tá grávida eu não lembro quantos meses ela tá já tem uma barriguinha e tal e a Ana é muito sozinha a gente logo nota que a Ana não tem marido e logo depois ela contando a gente percebe que a Ana não tem uma gravidez muito, muito normal ela sente umas dores muito estranhas ela tem um sonambulismo e aí de madrugada ela quer carne de qualquer jeito e ela é muito estranha ela fica com os olhos estranhos e a gente começa a ver que aquela gravidez não é uma coisa muito normal e também a gente começa a se perguntar gente, o que foi que aconteceu com ela por que ela é tão sozinha e também tem umas cenas que a gente começa a perceber que ela tá sem dinheiro o condomínio tá atrasado o cartão dela não passa na loja mas ela trata a Clara todo momento muito bem então assim é aquela diferença da mulher negra humilde que mora na periferia com a mulher rica bonita bonitona toda entratada branca mas ela é solteira ela é uma mãe solteira e aí a gente descobre depois que na verdade ela tinha um noivo ela traiu esse noivo ela morava numa fazenda o pai dela era super rico ela traiu esse noivo o pai dela não quis mais falar com ela queria que ela tirasse a criança ela não teve coragem de fazer o aborto e ela foi morar na capital no apartamento que eu imagino que seja o pai que deu pelo que eu entendi mas ela não tem grana mas assim ela começa a vender as coisas não dá muito para entender do que ela vive porque se ela não fala mais com o pai ela tem uns irmãos também que nunca respondem nada para ela mas isso também não aparece ela só cita o que vai acontecer a Clara a gente vai perceber logo numa numa cena que vai ter que a Clara é lésbica então a admiração toda que ela tem pela Ana vai se transformando e além dela ter uma amizade muito grande com ela ela se apaixona pela Ana e elas vão ter um relacionamento continuam com aquele relacionamento de empregado patrão mas elas vão se relacionar é uma cena bem forte que vai ter forte que eu digo assim porque você é uma cena muito acostumada com cena azul é a cor mais quente tem uma cena assim do casal e a gente fica meio assim sem saber se ela está sabendo o que está acontecendo porque ela é sonâmbula e se ela não sabe mas depois a gente repara que ela tem ali um carinho grande pela Clara como dá para ver pela sinopse pelas críticas que já foram publicadas pelo trailer essa a Clara a Clara desculpa a Ana ela está grávida e a criança não é uma criança normal essa criança ela é um lobisomem e a gente percebe isso por várias coisas que vão acontecer pelo trailer também pelo logo que a criança nasce e gente o filme é dividido em duas partes eu fiquei pensando caraca o que vai acontecer agora porque na verdade a Ana não faz ideia de quem que seja o pai quem é o pai de verdade da criança disse que procurou e tudo ela fala isso mas ao mesmo tempo mostra umas imagens que dão a entender a gente que ela engravidou numa festa do padre de um padre e aí a gente fica pensando que eles fizeram essa assimilação de juntar uma mulher que é adúltera com um padre então o pecado de ter e aí esse pecado dessa criança que está dentro dela que toda noite de loaxia quatro dias de loaxia que tem no mês ela se transforma porque aquela criança dentro dela é meio que um capetinha só que é um lobisomem bom, eu achei cenas muito bem feitas eu achei a criancinha que é lobisomem que era muito perfeita a parte técnica sabe o roteiro é bacana eu só sinceramente tiraria as cantorias que tem tirando a cantoria da da Clara com a criança que depois eu vou falar a cantoria que tem quando ela passa tem uma cena que ela passa tem uma moça de rua uma mulher na rua que acho que é mendiga cantando eu achei que não tinha nada a ver as partes também que tem a a idosa lá cantando com ela eu achei que não ficou legal achei que não tem nada a ver porque aquilo não era um musical não tinha a ver com a história mas de resto ela vai acabar criando essa criança a Clara porque vai acontecer alguma coisa com a Ana que eu não posso falar e o menino que interpreta é o Miguel Lobo né e ele é fantástico aliás gente eu devo dizer a Marginal é maravilhosa eu já disse ela está perfeita nesse filme como sempre mas a Isabel Isabel Zoar né é isso Isabel Zoar ela trabalha muito a mulher arrasa caraca a mulher trabalha demais e lógico que ajudou a direção lógico que ajudou o roteiro eu achei muito bom para ser filme de terror nacional fala cara eu achei perfeito muita coisa está muito bem feita e eu vi os críticos rindo no meio da coisa tipo ah sabe mas o filme meio a boca americana que a gente assiste sai falando ah só porque é americano então assim gente sabe vamos parar sabe de só ficar rindo de tudo vou dar um exemplo básico dessa semana eu tenho uma raiva de quem fala mal da monarquia brasileira e fica endeusando a monarquia inglesa porque cara explorador para explorador os dois colonizados são exploradores que são os portugueses e os ingleses então tem um histórico que pqp e aí você fica lá porque o príncipe Harry porque o William porque o Charles aquele monstro do Charles porque a Megan porque a Kate ai gente sabe tudo bem acho lindo fofo e desapaixonado mas sabe porque que você endeusa a monarquia de outro país e a nossa é tudo ridículo gente isso é ridículo é ridículo todo mundo sabe na minha cabeça que alguém tenha sangue azul e seja considerado melhor do que alguém em pleno 2018 fecha parênteses bom a mesma coisa acontece com o cinema nacional eu fico com muita raiva quando as pessoas ficam endeusando o cinema americano principalmente mas debocham de tudo eu por exemplo amo cinema argentino as pessoas ficavam mas eu não vejo ninguém de homem mas eu não vejo cara o cinema nacional tem filmes muito bons roteiristas maravilhosos e é o caso desse filme que não é Mamba a prima não não é mas diverte sabe é uma história bacana atuação final é muito muito bacana eu gostei muito do filme eu achei que é um filme que diferente de tudo que a gente já viu aqui no Brasil então eu bato muita palma pra isso porque é um filme diferente com final bacana com atuações bacanas com roteiro bacana fotografia bacana a fotografia dos prédios cara nossa fantástico assim sabe e continuidade tudo muito muito legal eu achei um filme muito bem feito e a minha nota pra ele é muito bom só não vou ganhar excelente porque realmente aquelas cenas de cantoria me irritaram um bocado o pessoal na sala de Samarie mas eu realmente falei tem muito a ver mas eu gostei bastante então a minha dica não vou poder contar muita coisa pra vocês do que acontece porque o meu intuito é que vocês vejam o filme e não que eu fique lançando spoilers adoidado por aí pra isso eu sempre boto quando eu quero discutir algum filme eu boto até com spoiler porque esse aqui não tem spoiler gente é só mesmo o basicão a sinopse e a minha recomendação pra que vocês assistam esse filme que é muito bacana então é isso eu vou ficando por aqui esse é o convite da distribuidora me chamou pra assistir a cabina de surpresa espero que vocês tenham gostado já deixe seu like se inscreve no canal tem várias outras críticas de filme pra vocês de vários países e tem no blog também acompanha a menina que comprava livros beijo grande vou ficando por aqui pessoal